Música Vou chamar aqui uma pessoa que encantou o Brasil aí justamente pela sua verdade Justamente pela sua personalidade, que é isso que a gente sempre buscou aqui Justamente pelo seu jeito verdadeiro de ser e é isso que eu dou muito valor E essa pessoa chegou aqui inclusive em um Natal da Vila Junto com um parceiro na época, muito eufórico Carlinhos, olha, estou aqui pra mostrar tudo que eu tenho E é óbvio que eu percebi de cara toda a luz que esse menino tinha E todo o humor que ele tinha Arrastei pros Estados Unidos junto comigo Brilhou, fez o show dele Ele tinha as características dele, tinha a família dele, brilhava muito Foi muito mal interpretado, preciso apanhar pra aprender E aí hoje eu te digo Saiu aqui da Vila E aí, saiu dessa emissora aqui da internet Foi pra outra emissora e venceu um reality show Rico, vem cá meu amor Kalado a vence Agora eu sou rico de verdade gente Gente, eu quero agradecer a todo mundo Que eu tenho certeza Que vocês todos me ajudaram Eu tenho certeza que vocês passaram horas votando Eu só tenho a agradecer a turma da Vila Aos girassóis e o Carlinhos Eu só tenho a agradecer, gente Obrigado a todos, obrigado, meu Deus Obrigado